No capítulo 27 do Catecismo, parágrafo 27, diz assim, ó, o desejo de Deus está inscrito no coração do homem. Sabe, dentro de nós existe um desejo de Deus, uma fome de Deus. O salmista fala assim, né, assim como a corça anseia pela água viva, a minha alma anseia por ti, Senhor. Há uma sede de Deus. Não há povo no mundo que não tenha cultuado Deus. Pode ser os deuses mais loucos, como lá tinha os gregos, os romanos, aquelas mitologias malucas, mas há um anseio de Deus. Até que a gente encontre o Deus verdadeiro. Até que o Cristo vai revelar quem é o Deus verdadeiro, a Santíssima Trindade. Então, o desejo de Deus está inscrito no coração do homem, já que o homem é criado por Deus e para Deus. E para Deus. Quando nós dizemos assim, Deus é o nosso Senhor, o que nós estamos dizendo? Deus é meu dono. O que é o Senhor? Essa palavra que vem da Bíblia. É o dono de um escravo. O escravo era considerado uma coisa, ele não tinha vida própria. Ele tinha um dono. O Senhor do escravo podia vender em praça pública, podia comprá-lo, podia dar a liberdade a ele. Nós dizemos, Deus é o nosso Senhor, eu sou. Assim como que uma posse de Deus. A gente reza naquela consagração a Nossa Senhora, guardar-nos como coisa e propriedade vossa. Esse coisa aí, não está errado não. Foi o Papa que escreveu essa oração e colocou coisa. Coisa no sentido de res, do latim. É uma propriedade. Não necessariamente uma coisa no sentido de um objeto. Não, uma pessoa. É uma propriedade dela. Ela cuida como dela, é meu. Ninguém vai pegar. Ninguém vai roubar. Ninguém vai... Entenderam? É nesse sentido. E Deus não cessa de atrair o homem a si. E somente em Deus o homem há de encontrar a verdadeira, a verdade e a felicidade que não cessa de procurar. Bom, isso daqui em Santo Agostinho, no livro das Confissões, dele a primeira frase do livro de Confissões. Ó Senhor, Tu nos fizestes para Ti, e o nosso coração não vai descansar enquanto não repousar em Ti. Santo Agostinho, quem já leu as Confissões, quem já leu a vida dele, Santo Agostinho era uma potência intelectual. Este homem foi orador oficial do imperador romano. Ele estava na África, em Tagaste, o imperador que morava em Milão, chamou Santo Agostinho para ser o orador oficial da corte do rei de Milão, o imperador. Era doutor em oratória, em retórica e gramática. Porque antigamente, você sabe, a coisa era aqui, no Gogó, né? Agostinho era o rei de tudo isso. Mas era um homem devasso. Um homem que buscava só os prazeres carnais, os prazeres da vida, se tornou maniqueísta, nove anos, numa heresia terrível. Mas quando ele encontrou Deus, ele saciou a fome que esse homem tinha, a sede que esse homem tinha. E aí toda aquela sede fez com que ele se transformasse nessa potência. Padre, depois bispo, santo, doutor da igreja, os maiores filósofos da história da humanidade. Porque toda aquela sede que ele tinha de verdade, canalizou em Deus. Diz aqui, o homem só pode encontrar a verdade e a felicidade, que ele não cessa de procurar. Essa é a primeira coisa que na espiritualidade a gente tem que entender. Nada nesse mundo vai matar a nossa sede. Nada vai matar a nossa fome. Por isso que Jesus disse para aquela samaritana, se tu conhecesse o dom de Deus, se você soubesse a água que eu tenho para te dar, você nunca mais iria tirar a água aqui. Ela pensou que fosse água mineral, não é? Não, ele falava do Espírito Santo, que vai jorrar dentro de você para a vida eterna. Então, Santo Agostinho só sossegou quando ele encontrou Deus. Aí Agostinho sossegou. Aí foi ser padre, montou um mosteirozinho com alguns amigos e tal. E se tornou naquele gigante da igreja até hoje. Então, a espiritualidade é isso, não é? Quer dizer, o grande engano que o mundo coloca para a gente, o tentador coloca para a gente, é a gente querer se satisfazer com os prazeres da vida, com os dinheiros, com as famas. Os deuses modernos. O prazer, o poder e a riqueza. Não satisfaz. Essa é a graça que nós temos que pedir para Deus. Senhor, me convence. Me convence que isso não me satisfaz. Porque nós todos somos atraídos para isso. Todos nós somos atraídos. Quem que não gosta de um elogio? Quem que não gosta de ser aplaudido? Quem que não gosta da vanglor? Nós todos gostamos. Não adianta dizer que nós somos assim. É o pecado original que puxa nós. É a concupiscência. Quem que não gosta de riqueza, de dinheiro? Todos nós gostamos. Não adianta dizer que é mentira. Quem que não gosta de prazer? Quem que não gosta dos prazeres da vida, do mundo? Todo mundo gosta. Agora, tudo bem. Há um certo limite em que isso é lícito. Se eu uso isso como um meio. Mas se eu coloco isso como um fim da minha vida. Né? Aí Jesus diz. Onde está o teu coração? O teu tesouro está no teu coração. E a boca fala daquilo que está cheio do coração. Você conversa 5, 10 minutos com uma pessoa. Você já sabe o que é o coração dela. O que é o tesouro dela. Porque onde está o tesouro está o coração. E a boca fala daquilo que está no coração. Eu dou aula para as irmãs carmelitas. Aqui em Aparecida, né? E dou catecismo para elas. 23 irmãzinhas ficam lá atrás da grade. Lá assistindo a minha aula. Uma paz. Um sorriso. A gente sente que Deus satisfaz o coração daquelas mulheres. Não tem dinheiro. Não tem prazer. Não tem poder. Né? Chinelinho de dedo no pé. Né? Mas sorriso nos lábios. E a oração contínua, né? Tchau. Tchau. Obrigado.